Pronto, acabei de fazer o descarregamento aqui, agora vou fazer a saída do caminhão e subir por outra rota alternativa, aqui a gambiarra, segurar o suporte. Fazer a manobra para sair aqui agora e pronto. E eu vou descer todo em uma gravidade e o meu gelo fica em pé. Então, vamos lá. Vamos embora agora subir a serra, o Rio Paraíba aqui, saindo do Sítio Picadas, destino o sítio oratório, vou deixar o caminhão. Tem a serra do Rio para chegar ao cruzeiro, que é pela pista, e essa aqui é uma rota alternativa. Se eu voltar pela pista, eu vou voltar por aqui. Vou voltar por aqui hoje, não sei se eu vou conhecer aqui a serra do Rio Paraíba. Vamos ver se está boa. Vamos ver se está boa. O Sítio Aliquim, o Sítio Alô de Moratório, aqui na região do Númulo, lá de cima, Sítio e Paúba, Sítio e Paúba de cima, Panela do Código, Alexandre e Caterina, Ladeira Grande, Balança, Valecrim, a gente está na La Liga até a Santa Cecília. Vamos dar aquele alô aí para a galerinha da água. A galerinha que foi para o quartel ontem, veio antes do carro, vai rodar agora com o meu patrão torroso, Alexandre Bomes, não sei se ele assiste o meu vídeo, Pedro Bomes, sempre está assistindo, Pedro Bomes, o Lava Jato, eu tenho um buzeiro ali, queria lavar o carro, a moto, eu quero saber onde é o avião que eu vou lavar o jato do pezinho, a saída de maquinadas, o carro é muito bem, o carro tem peso, e eu vou lavar o jato, Pedro Bomes, eu não quero, é de velho, também está a onda, o Fernando, já falei, o cara é da lupa, o Victor Marinho, o Paulinho Marinho, a galera lá de casar, o Cerva Geral, o Pulca, a galera do H2O, Ender Pontes, Ender Pontes também, o GC Novo, o Pipeiro, o Jaques, Já que os BR-230 Que é o canal O André Ponce também tem canal no Youtube Meu amigo lá de casinha Divaldo Souza Divaldo Fui em Pardosa também de casinha Acho que o Pedro A galera lá de Alcantil Sando Cecília A galera do HBJ A galera da água Vamos chegar aqui nessa parte Aqui a redução Vou reduzir de novo Aqui nessa parte quebrou Bota a mão aqui perto do celular Eu vou com a mão encostada nele Pelo que eu vou ficar balançando muito Também evitar ele cair Essa arquistada está boa Mas não está nessas coisas não Não está nessas condadas E aí A gente já está Não vou ficar balançando E aí Se fornecer Onde está A gente já está Gente, a gente está Agora tem outra ladeira 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 Agora Agora tem outra ladeira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL